Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Boa quinta-feira pra todos. E a cachorra aqui. Cheirida como é. Fazendo um cafezinho com cuscuz. Vai quendo o café no fogo. Boa quinta-feira pra todo mundo. Mais tarde vou comer o mamãozinho da casa do soco. O mamão é muito bom pra saúde.